Salve, nação rubro-negra! Aquele abraço para você conectado com o nosso panorama rubro-negro aqui no YouTube. Estou aqui direto do estádio Manuel Barradas, o Barradão. Palco do jogo desta quarta-feira. Jogo importante para o rubro-negro. Vitória vai receber a equipe do Glória do Rio Grande do Sul pela segunda fase da Copa do Brasil. Jogo importante por dois motivos. Um, para dar confiança a esse elenco, que foi montado praticamente nesta temporada. E também o principal, né? Por conta desses quase dois milhões de reais que o Vitória pode ganhar de premiação por passar para a terceira fase da Copa do Brasil. O Geninho já falou que vai promover mudanças. Já existem aí algumas situações com relação a três zagueiros, que o Geninho deve utilizar três zagueiros. Eu, particularmente, não acredito muito na utilização desses três zagueiros, porque o Geninho, durante a coletiva de imprensa, na sua apresentação como novo treinador do Vitória, ele falou que gosta de jogar com esse esquema de três zagueiros, mas ele fez algumas observações. Não é qualquer time que pode jogar com três zagueiros, que dá para jogar com três zagueiros. Ele falou que o time precisa ter as laterais que apoiam, os atacantes de beirada que também cheguem bem ali para suprir o centroavante. Então, eu não sei se o Geninho vai com três zagueiros, apesar de que o Vitória teve um desfalque importante, perdeu o Vicente, o Vicente que teve uma lesão séria no joelho e vai precisar passar por um procedimento cirúrgico. E o tempo de recuperação chega aí em torno de seis meses. Então, o Geninho já vai ter essa dificuldade aí em montar. Vai perder o titular. O Vicente era o titular da lateral esquerda. Então, a expectativa é que ele entre com um time diferente, que o Trelles possa entrar de primeiro, ou quem sabe ele entrar no segundo tempo. Tem muita gente que acredita que o Trelles vai jogar junto com o Dinei. O Trelles pode fazer ali a função de atacante de beirada. O Dinei que vem entrando bem, não fez gol ainda, mas vem correndo bastante, vem se mostrando um esforço imenso para poder ajudar o Vitória. Então, amanhã, quarta-feira, às 20h30, o jogo é às 21h30, mas somente às 20h30, uma hora antes do início da partida, a gente vai conhecer o time, a primeira escalação do técnico Geninho, e será justamente nesse jogo importante da Copa do Brasil. Então, se você ainda não adquiriu o seu ingresso para poder participar, para poder vir apoiar o Vitória neste jogo importante pela Copa do Brasil, vem para cá, você pode fazer a aquisição pela internet, pelo site Futebol Card, e na quarta-feira, quero ver todo mundo aqui à noite, para poder apoiar o nosso Vitória, porque esse jogo é de suma importância para o Rubro Negro. Então, vem apoiar, quarta-feira, todos os caminhos levam ao estádio Manuel Barradas, o Barradão, para esse jogo que pode fazer a diferença. São quase 2 milhões de reais. E para o Vitória, que vive uma crise financeira imensurável, só de dívidas aí, no ano passado, girava em torno de 180 milhões, mas esse ano, esse número deve aumentar, então é importante que o torcedor valorize. Quem puder, eu sei que o horário não é aquele horário mais adequado, aquele horário que a gente gostaria, mas vocês sabem que, nesse caso aí, o Vitória nem tem muito o que fazer. É o horário da televisão, então é a televisão que paga, mas se você pode vir amanhã ao Barradão, venha apoiar o seu time, venha mostrar que a torcida do Vitória é forte, que essa camisa ainda é pesada e que a gente vai conseguir vencer mais essa batalha pela Copa do Brasil. E essa é apenas uma das batalhas que a gente vai disputar nessa temporada de 2022. Eu espero que o Eugenio consiga nos ajudar a vencer essas batalhas da Copa do Brasil, do Fave da Copa do Brasil, quanto mais fase a gente ultrapassar melhor com relação às premiações e que, ao final da temporada, ao final deste ano de 2022, a gente consiga o objetivo principal deste ano, que é o retorno à Série B no ano de 2022. Valeu? Eu vou ficando por aqui, com a Guedes, direto do estádio Manuel Barradas do Barradão, para o Panorama Rubro Negro. Grande abraço a todos e um beijo no coração. Fui! Fui! Fui!